Eu quero ajudar muito mesmo A gente tá em casa nessa pandemia, claro, né? A gente tá com atrasado, com comida pra comer E as pessoas de mim, será que elas são assim? Se a gente se banhe o lugar dela, a gente não vai gostar Mas a gente pode ajudar Vocês podem suar comida, agasalho Que vocês não usam mais ou não sabem mais de vocês Então se coloquem no meu lugar dela e dêem Tchau!